Mas que bancada todo o harucou na carta de instituição o de ralo mudança para a mesa do Parlamento Nacional, mas o presidente do Parlamento Rássico receita a carta refere-se também a base e o fundamento. Seve bancada Senerte Duarte Nunes Satete, mudança para a mesa do Parlamento Nacional, tem que ler o se dar um legal. Lá os honra em fãsor o malo carlimã, exige o de ralo mudança para a mesa do Parlamento. Nesta etapa, participo na conferência do Parlamento do Parlamento. Mas é claro, quando a coligação, se for apoio para o governo, se for moço, é mais formal ou não, é mais legal ou não. Mas não é problema, não é? Tem que ter certa data, para depois ralar a eleição, e se é uma comandante, cair limão, entregar fila, e botar outro dia. O problema não é? Agora, a ameaça não sai, não é? Não é? Não é? lá velha, está a surma, é dala, tem que ter a lava, e vai trocar a mesa. Não é? Não é? A surma, cala aí, não é? Vai em rua, faz mal, tem que só fazer a mesa. Não, eu vou tirar a lógica. Não é? Não é? Tem que legalizar, legalizar não é isso. Ele tem que fazer a conferência. Depois, tem que ir a entendimento, ir a. Tem que ir a corruir por escrito, para... Eu vou te ver, que está aqui, não é? E é entendimento, que sei lá, na que será, eu vou te ver, não é? Não é? Não é? Presidente, nós temos que ver, o que é? Não é? A velha está surma, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Celestina Teles,